Galera, é muito bonito aqui essa região aqui, ó Daqui a pouco a gente vai chegar lá no Big Ben A gente vai também na Tower Bridge Vamos fazer isso aí, ó Esse aí eu acho que nem existe no Brasil A direção ao contrário, né? Lá do lado esquerdo Um rapaz dirigindo bem, tranquilo ali Alguns táxis fazem propaganda, né? Eles colocam algum... Ó, que nem esse daqui, ó Ele coloca essas propagandas nos táxis Pra que ele venha ter uma renda mensal um pouco mais favorável Ó, galera, aqui ó Ó, galera, aqui os arredores aqui do Big Ben, ó Aqui dessa igreja aqui, ó, maravilhosa Hoje o dia tá bem lindo Tá um solzinho, ó, o Big Ben ali A gente tá tomando um cafezinho pra esquentar E... Aqui é uma região com bastante turista também Ó, essa igreja aí que foi Coração do Pai Elizabeth Coração dela também E foi o casamento dela também Aí, ó Dessa igreja Agora as badaladas ali, ó Do Big Ben E é muito bonita aqui essa igreja Estilo meio gótica, né? É, chega a ser um pouco gótico também, né? Ó, o famoso ônibus de dois andares aqui, ó Passando E esses ônibus de dois andares aí É um... É praticamente um patrimônio aqui da... Da cidade do Londres Assim como... Aquelas cabines telefônicas, né? Por mais que o povo hoje... Usa Whatsapp E tudo mais, né? Mas... Eu acho que é um patrimônio da Unesco Até o nosso guia comentou Onde faz parte da história aqui, né? De Londres Ó, os táxis Os táxis também preservam a estrutura É... De antigamente, né? E... Por isso que ela... Por mais que a estrutura seja igual Dos carros de antigamente Não só coloca a modernidade Mas o desenho em si é todo igual Então a gente vai chegando ali no... No Big Ben Vamos por aqui, eu acho que é melhor, né? Ó, o ônibus Galera, é muito bonito aqui Essa região aqui, ó Daqui a pouco a gente vai chegar lá na... No Big Ben A gente vai também na Tower Bridge E o Big Ben tava em reforma Acredito eu, se eu não estiver enganado Que foi... Feita a reforma agora No final... No início do... Desse ano, em 2023 E ele tava em reforma ali, ó Agora tá muito bonito Será que a parte de cima é a ouro? É, né? É banha da ouro Que E o Tchau, tchau. 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 E o... E mais informações que ele passou pra nós é que a maioria de alguns táxis fazem propaganda, né? Eles colocam algum... Ó, que nem esse daqui, ó. Ó, ele coloca essas propagandas nos táxis, pra que ele venha ter uma renda mensal um pouco mais favorável, hein? Tem bastante carro aí, né? Bastante carro aí... É... Que a gente não é acostumado no Brasil, né? A grande maioria aqui... Tem muito carro da Tesla, muito carro. Como também tem bastante BMW. O pessoal fala que a BMW aí é um carro bem acessível pra eles, né? Assim como os tradicionais, né? Mercedes, Audi. Ó, aqui a gente tá no centro, né? A gente tá em busca do... Da pelúcia da dona Isabela. A gente não conseguiu achar na loja da M&M's, porque... É... Não tem pelúcia dos bichinhos, só tinha almofada. Aí a gente acabou comprando umas coisinhas ali... Mostra a sacola pra eles ali, né? Ó, a gente comprou algumas coisinhas ali, depois a gente vai mostrar. A gente comprou uma barra de chocolate, uma caneca, que eu achei legalzinha, e um... E uns confetes a vússola. Mas é muito legal aqui, galera. Muito legal. Pena que essas lojas aqui de grife não tem... Preço. Pra gente tá mostrando pra vocês, hein? Ó, aqui eu tenho umas lojas, mas... Não tem nada de preço. E é isso aí, galera. A gente vai mostrando na medida do possível as coisas mais interessantes aí, pra que o vídeo não fique longo e não muito chato. E é muita loja bonita aqui, nossa. Muita loja. Ah, uma outra informação também, que eu acabei me lembrando, que... Todos os carros que circulam aqui na região ou no centro, o motorista tem que pagar uma taxa aí pro... Pra prefeitura, né? É, prefeitura, né? Eles têm que pagar uma taxa. De quantos que é a taxa? É, eles pagam 17 libras por dia pra poder circular com o seu carro aqui. Então, se você vai circular com o teu carro, você tem que pagar. Por isso que você vê bastante gente de patinete, de bicicleta. Tá daí o pessoal que trafega nessas ruas, paga 17 libras. Se quem não for trafegado de carro, ele não paga. Então, 17 libras. E tem determinadas áreas que você não pode andar de carro. Então, a galera acha que Londres é só embarcar no carro aí. Mas tem que pagar a taxa. E também, se você deixar o teu carro aí na... Como não tem garagem aqui, os que moram aos arredores aqui, tem que deixar o carro na rua. E não pode ter mais de dois carros, né? Então, se eu vou lá e adquiro um carro, eu não posso comprar outro. Só pode ter mais um carro, ou meu filho ou minha esposa. Senão, não pode ter dois carros. É bem complicado, né? Olha um Tesla aí, ó. Mas é muito lindo, né? Arquitetura. É muito diferente. Olha a loja da Rolex. E na frente tem... Da Tome. E aí sim, a gente vai indo, cara. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí